5 de 2019, das Novas Paranhas, 31 de outubro de 2019, dispõe sobre a alteração da lei municipal 310, da eleição direta de gestores escolares e das outras providências. A votação será realizada no primeiro domingo do mês de dezembro de cada ano eleitoral das 8 às 16 horas. O artigo 2º fica o inciso do artigo 23 da lei municipal do número 310 e 19, transformado em artigo 24 da mesma lei. O 2º artigo, 34 da lei municipal, fica transformado em artigo 34 da mesma lei. O artigo 4º altera o inciso 5º do artigo 14 da lei municipal 310, passando a ter a seguinte redação. Ter curso de graduação em pedagogia ou outra licenciatura acrescida de curso de pós-graduação, especialização em administração ou gestão escolar, conforme estabelecer o artigo 64 da lei 3994, de 96, LDB. Artigo 5º, inserir na planilha de critérios do artigo 47 da lei municipal de 310 e 19 o seguinte artigo. Artigo 47. Os ocupantes de cargo do magistério, quando na função de direção ou de vice-direção da unidade de ensino ou da rede municipal, farão juiz a gratificação sem prejuízo da remuneração, considerando o número de alunos existentes em cada estabelecimento de ensino, dentro do seguinte critério. Quantidade de alunos. Até 71 alunos, a gratificação do diretor é de 15%, calculado sobre o vencimento da base do professor. A gratificação do vice-diretor não tem vice-diretor em escolas que contenham até 71 alunos. Acima de 71 alunos, essa gratificação fica de 25%, calculado sobre o vencimento da base, salário básico do professor, sem vice-diretor. De 101 a 200 alunos, a gratificação fica de 35%, calculado sobre o vencimento da base, sem vice-diretor. De 201 a 300 alunos, a gratificação é de 45%, calculado sobre o vencimento, e também não tem vice-diretor. De 301 a 400 alunos, a gratificação fica de 55% sobre o vencimento, e o vice-diretor 60% da gratificação do diretor.